Existe uma grande discussão hoje em relação à ocupação de calçadas com mercadoria. Você pode ver que em alguns trechos aqui em Iguatu, as bancas e cadeiras ocupam praticamente a calçada, em muitos casos as pessoas têm que descer para o meio da rua porque o espaço está tomado. Vou conversar com essa senhora aqui. O que a senhora acha dessa ocupação das calçadas com mercadoria quando deveria ser do pedestre a calçada? Eu acho que não tem nada, né? Porque a gente vai passar, não tem espaço, tem que a gente descer ou bater numa coisa. Não acho. Você vê que é a opinião das pessoas? A gente vai dar uma geral aqui. Veja só a situação das calçadas ocupadas por mercadoria. Pode ver, as pessoas transformam muitas vezes as calçadas num shopping a céu aberto e isso acaba atrapalhando a vida de quem precisa passar. Com licença, moço. O que o senhor acha aí dessa coisa da calçada ocupada com mercadoria quando deveria estar livre para o pedestre? É, não tem muito o que dizer não, né? Porque todo mundo pretende sobreviver, mas seria bom que tivesse um espaço adequado para que eles pudessem trabalhar, né? Mas a lei não deveria ser respeitada? É, com certeza. A lei diz que a calçada é do pedestre, não é para ocupar com mercadoria. É, infelizmente. Como é o nome do senhor? Toy Leonardo. Com licença, moço. O que o senhor acha aí dessa ocupação irregular de calçadas com mercadoria quando deveria ser só do pedestre? O que é irregular é consertar, né? Consertar, né? É, realmente atrapalha o que você vai para aqui, o fluxo de trânsito é maior, você vai ter que ir para a rua, o carro pode atropelar. Ok. Como é o nome do senhor? Roberto Silva. Seu Roberto. Obrigado, seu Roberto, pela sua informação. Pode ver aí que o usuário, a maioria, acha errado e acha que uma providência deveria ser tomada. Jota Guedes, repórter mais. Jota Guedes, repórter mais.